Aqui é a etapa do dragão do Marcelo, ficou muito bem feito Vou mostrar pra vocês que quando se cuida do trabalho do sol, o trabalho permanece perfeito Filma ali moçada Tá cicatizado Muito bom Vou fazer a parte de baixo aqui Então daqui a pouco a gente vai dar uma outra filmada do trabalho sendo feito É isso aí